Olá, vamos continuar a nossa aula dos átomos de dois elétrons no nosso curso de física atômica. E lembrando da última aula, nós estávamos calculando o espectro de um átomo de dois elétrons, considerando uma função, utilizando um metro variacional diferente, que é um metro variacional que assume uma função, não como parâmetro, não assume um parâmetro dentro de uma função. Então, esse é um metro variacional funcional. Nós temos a miltoniana para o sistema de dois elétrons e nós temos que minimizar essa quantidade, que é o elemento de matriz da miltoniana, dividido pelo produto escalar entre as funções. E, como garantido pelo princípio variacional, que nós até demonstramos no começo do curso, o mínimo disso deve levar aos estados, ou aproximadamente aos estados do sistema. E aí nós partimos para, pegando essa função, calcular esses elementos de matriz. E nós fizemos isso de uma forma interessante, tá certo? O que nós fizemos foi calcular primeiro o elemento de matriz 1, que é a parte cinética, e depois o elemento de matriz 2. Então, nós calculamos o elemento de matriz 2, então nós calculamos o elemento de matriz da parte cinética, e vimos que só depende da função, fizemos uma transformada de coordenada, onde o R aqui é o R1 mais R2. E o R maiúsculo vai ser o R1 menos R2, dividido por 2. Muito bem, fizemos a parte cinética, partimos então para fazer a conta para a parte eletrostática, e obtivemos para a parte eletrostática, um segundo termo, que está aqui, né, agora mais ainda highlighted, e com isso nós temos o elemento de matriz, o elemento de matriz, né, um elemento, o sanduíche da Miltoniana com as duas, com a função que nós propusemos, como sendo a função de onda desse sistema. Obviamente, nós só assumimos uma determinada simetria para a função F, portanto, nós não podemos ainda resolver essa integral. E nós paramos aqui na última aula. Então, nós calculamos isso, mas para calcular o método funcional, nós temos que também calcular o elemento de matriz, que é o produto escalar das duas funções. Não, o produto escalar da função por ela mesma, né. E aí nós temos a função F, que depende de R1 e R2, e agora nós vamos calcular esse elemento aqui. Para calcular esse elemento, bom, isso aqui é fácil, basta você integrar R1 e R2 de zero a infinito. Está certo? De zero. Aqui não, aqui é a parte angular. Então, tem que integrar o θ e o φ de zero a 2π, e de menos π sobre 2 a π sobre 2. E, então, essa é a parte angular da integral. Então, nós temos que fazer essa integral. Então, aqui está φ, escalar φ, é essa integral. Isso aqui dá 1, né, porque os harmônicos esféricos já são normalizados, então isso aqui dá unidade. Resta para a gente fazer essa integral de f² com os elementos volumétricos aqui em coordenadas esféricas. Novamente, nós vamos lançar a mão das variáveis, lembrando que R1 é igual a R1 mais R2, portanto, a função F só depende de R1, e R1 é igual a R1 menos R2, dividido por 2. Então, fazendo essa transformação, como nós fizemos anteriormente, significa que você tem domínios de integração, aqui vai de zero a infinito, mas a hora que é tanto R1 quanto R2 vai de zero a infinito. Mas quando a gente fizer a transformação de coordenadas, variáveis aqui, de R1, R2 para R1 minúsculo e R maiúsculo, isso não vai acontecer. Os limites R1 continuam indo de zero a infinito, porém R1 vai de menos R sobre 2 até R sobre 2. E na última aula eu expliquei a razão disso. Por que que muda o domínio de validade, aonde a variável R maiúsculo pode atuar? Isso é uma imposição de que R1 e R2 tem que ser positivo definido. Muito bem, fazendo isso, essa integral, a parte em R continua aqui, sem poder ser feita, mas a parte em R maiúsculo pode ser feita, que é esse polinômio, dando como resultado do produto escalar de Φ por Φ, 1 sobre 30, integral de zero a infinito, dr, R⁵, f de R². Nós podemos exigir que isso aqui seja igual a 1 para ter a normalização da função. Esse é um vínculo para essa função, claro. Bom, então nós temos aqui essa integral, e agora eu vou voltar à minha energia. Lembre-se que o que nós temos é agora um funcional. Então nós temos um funcional aqui, que depende da função f. Então esse valor de E, dado pela razão entre esse elemento e esse, é um funcional da função f. Tá bom? Muito bem. E a gente mostrou que se eu pegar como isso aqui, ele é maior ou igual, essa grandeza é maior ou igual do que a energia verdadeira do sistema. Tá certo? Esse é o princípio variacional. O que nós podemos fazer agora é criar, pegar isso aqui, passar para cá e passar subtraindo para o lado de cá. Então multiplico isso aqui, passo subtraindo, e isso cria um novo funcional, que eu vou chamar de J, que depende da função φ, tá certo? Ou aqui da função f. E isso deve ser o mínimo, para que a gente chegue o mais próximo possível do estado. Novamente, esse aqui é o princípio variacional explícito. Então para que essa energia se aproxime do valor verdadeiro da energia do estado, que eu estou procurando, que é o estado verdadeiro da minha miltoniana H, que eu conheço a miltoniana, mas não conheço os estados, essa grandeza tem que ser minimizada. Então para que E se aproxime de E0, isso tem que ser mínimo. Então nós temos esse funcional, nós temos o valor desse elemento, nós temos o valor desse elemento, nós temos a energia aqui, que nós queremos determinar. E se isso aqui for mínimo, essa energia se aproxima do valor verdadeiro da energia do estado. Isso é o princípio variacional, certo? Muito bem. Então vamos pegar o que nós calculamos aqui. Então nós calculamos esse elemento e esse, vamos montar essa equação, para que a gente possa fazer de alguma maneira a minimização. Então o que nós temos aqui? Nós temos que esse funcional, que não depende de φ, na verdade, ele depende de f agora, que ele é dado por isso, ele é esse elemento em matriz menos E vezes esse elemento, ele é dado por essa expressão. Basta você pegar as expressões, multiplicar pela energia e colocar aqui. é uma integral que envolve as derivadas da função e envolve a função. A derivada da função aparece, a função aparece nesse funcional. E eu tenho que perguntar, né? Que tipo de função minimiza isso? E a hora que eu achar, o parâmetro E que eu introduzi, vai me aproximar da energia do sistema. Então nós temos que agora, de alguma maneira, pegar esse funcional da função f e minimizar. Para isso nós temos que lembrar um pouquinho da física matemática. E a física matemática, ela nos ensina algo interessante. Ela nos ensina que se eu tiver um funcional que depende de uma função y de x, né? E esse funcional depende, é uma integral que depende da função, da sua derivada e da coordenada. Ou seja, é um funcional que depende da coordenada, da função e da sua derivada. Nós determinamos isso lá nos cursos de física matemática. que o mínimo possível para isso é quando eu pego a função que aparece aqui dentro na integral, derivo ela parcialmente com relação à função, subtraio a derivada da função e derivo isso com relação à coordenada. E isso tem que ser igual a zero. Quando isso acontecer, eu tenho a situação de mínimo. Essa é uma situação que a gente aprende lá em física matemática para resolver vários problemas, né? O problema da corda, esticada e pensa e muitos outros problemas. Na verdade, a gente usa isso toda vez que quer determinar mínimo de alguma coisa. E muitas vezes aparece essa integração. E nós vamos utilizar essa condição. Não vou deduzir aqui. Isso está aí nos livros de física matemática. Porque o que nós temos aqui é exatamente a mesma situação. Nós temos um funcional que depende de uma integral, que depende da coordenada da função, da sua derivada e da própria função. Então, a função F maiúsculo aqui, que aparece nessa condição, é exatamente tudo isso aqui. E quem é a coordenada X genérica aqui é o R. Então, aplicando a condição de mínimo, aplicando uma condição que minimiza esse funcional, e isso é deduzido tomando as derivadas e fazendo toda aí uma... uma série de passos algébricos, eu peço que vocês deem uma olhada. Porque essa condição, ela é muito utilizada em física de um modo geral, né? Tanto na física clássica quanto na física quântica. Então, em nosso caso, nós temos essa função... Essa função F, ela é dada por isso. Só que agora tirei aqui o Y e o X e já coloquei como sendo F, DF, DR e R. E ela é dada por isso, que é aquilo que aparece ali na integral. Aqui é um 5, tá bom? Como apareceu lá, aqui é um 5. Só para lembrar. E agora... Se eu usar a condição de extremo, ou seja, se eu tomar a derivada disso tudo, com relação a F. Então, é como se F fosse uma coordenada aqui. Tá certo? Aqui o F não é quadrado, só é quadrado aqui. Tá bom? Só para tirar aqui essa... Deixa eu apagar aqui, senão vai confundir. Vindo de um lugar para outro, que não é quadrado. Aqui a função F e o quadrado está do outro lado. Tá na outra parte. Então, se eu pegar essa função e agora tomar a derivada em relação a F. Então, F é como se fosse uma variável. Depois, subtrair disso, tomando a derivada em relação a DF, DR, como se fosse uma variável. E, finalmente, tomar disso, a derivada em relação a R, como é a condição de extremo. Eu obtenho uma equação, que é a equação que, na verdade, determina o mínimo daquele funcional. Ele diz o seguinte, se eu estiver procurando funções F que obedeçam essa equação aí, essa função F é a função que minimiza. Essa equação aqui me diz que funções minimizam aquele funcional. Então, essas funções serão aquelas que resolvem o problema, mostrando os estados ligados do átomo de dois elétrons, utilizando esse método variacional funcional. Então, esta é a equação a ser resolvida. E, agora, nós temos que usar os métodos de equação diferencial de segunda ordem para resolver, para obter quem serão essas funções F. Está certo? Bom, quando R é grande, como nós fazemos normalmente para resolver equação diferencial, a gente vai lá, olha a sintótica dela e escreve uma solução. Aí, volta e determina as outras. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou olhar quando R é grande. Quando R é grande, tudo que tem 1 sobre R desaparece. Então, quando R for grande, esse termo e esse termo desaparecem, a equação resume-se a isso, aproximadamente. Aí, eu vou chamar esse termo aqui de menos Q quadrado. Então, esse termo desaparece. Esse termo desaparece porque eles vêm com 1 sobre R e resta esse termo. Portanto, a equação fica resumida para R grande. Fica resumida dessa forma. Todo mundo sabe que essa equação aqui tem como resposta uma exponencial. Vou chamar isso aqui de menos Q quadrado. Ah, mas aqui tem energia. Claro, eu estou falando de estados ligados. Eu já sei que a energia é menor que zero. Já sei isso. Porque eu estou lidando com estados ligados. Portanto, quando eu chamar isso aqui de menos Q, se fosse mais Q, daria uma solução oscilatória. Mas não é o que nós temos. Nós temos isso aqui. Portanto, a solução é uma exponencial. Essa exponencial tem como Q isso aqui. Portanto, o Q é a raiz quadrada de menos E, M sobre H cortado ao quadrado. Portanto, eu tenho uma parte da solução. Se eu tenho uma parte da solução, eu digo que a solução total deve ser uma solução desse tipo, onde essa função vai a 1 quando R é grande. Quando R é grande, essa função vai a 1. A solução é aquilo que eu determinei para R grande até agora. Mas quem é o U, né? Porque eu preciso do U. Está certo? Bom, para determinar o U, eu pego essa solução e enfio de novo na equação diferencial. Colocando isso na equação diferencial, eu vou ter agora uma equação para U. Está certo? Então, vamos fazer isso. Vamos pegar esta função, vamos pegar esta função e colocar na equação que determina a função F. O resultado disso será uma equação que agora é uma equação em U. Está certo? E para determinar o F, basta eu determinar o U agora. Se eu determinar o U, eu tenho a solução das funções F e dos valores de energia que minimizam o funcional. Bom, fazendo essa substituição, essa é uma substituição simples de ser feita, e conjugando todas as constantes na constante B e na constante Q, que eu já havia determinado, eu tenho essa equação aqui para a função U. com a condição de que U, obviamente, quando eu for para o infinito, ela, de alguma maneira, ela vai cair. Está certo? Temos que lembrar que ela vai cair exponencialmente. Obviamente, isso é um sistema ligado, portanto, quando o R é muito grande, a função de onda vai ter que ir a zero. E o limite de R grande já nos deu isso. E nos deu o expoente, que é importante. Bom, agora nós temos que resolver essa equação, veja. E a solução dessa equação pode ser feita utilizando vários métodos. Um dos métodos que a gente gosta de usar é o método de Frobenius, que a gente propõe uma série com coeficientes, uma série de potências com coeficientes, e a gente substitui na equação determinando quem são os coeficientes. Quando a gente colocar aqui na equação, nós vamos ver que S é igual a zero. Portanto, existe um termo. C0, independente da coordenada, porque o S é zero, a hora que eu determino, a hora que eu coloco aqui, aí eu faço as condições entre os coeficientes. Colocando essa solução na equação e impondo que tem que ser zero, a gente obtém situações. E obtém mais do que isso, a relação de recorrência. Significa, se eu souber um termo, eu sei o próximo. Isso é a chamada relação de recorrência entre os coeficientes da série. Muito bem, então aqui também, utilizando o método e potando na equação, nós determinamos uma equação de recorrência. E a relação de recorrência, ela é interessante, porque toda vez que um termo der zero, todos os demais serão zero. Então, nós podemos ver em que ponto a série será truncada. Está certo? E aqui, quando esse, o denominador nunca será zero, mais o numerador para determinados valores de Q, B e N, eu trunco a série. A partir dali, ela não existe mais. Está certo? Então, nós pegamos aonde a série é truncada. É que nós estamos determinando uma série de funções. Então, nós descobrimos que não é uma única função que minimiza o funcional. É várias funções. Isso vai dar um espectro. de energia. Então, e quem é esse espectro de energia? São todos aqueles estados com aquela simetria que eu impus na função F. Bom, para truncar essa série, nós temos que impor a condição que esse numerador é igual a zero. Portanto, isso igual a zero, isso impõe uma condição entre as constantes representadas pelo termo B, a energia que está no termo Q. vamos lembrar lá em cima que o P, o B é um termo que conjuga todas as constantes, carga do elétron, massa, H cortado, e o Q conjuga a energia do sistema. Então, para determinado N eu tenho uma energia. Então, isso aqui está gerando um espectro de energias possíveis e, portanto, uma coleção de estados para o átomo para esse sistema de dois elétrons. Está certo? Eu espero que vocês tenham seguido até aqui. É muita continha e tal, mas não é nada do outro mundo que não permita seguir. Então, o fato de eu ter um funcional que eu imponho a minimização me permite determinar não uma única função que vai minimizar a energia, mas uma sequência delas. E aí, ela me dá qual é o espectro de energia. basta substituir Q e B para obter o espectro de energia. E para cada N, N, lembre-se que o N vai de zero, um, dois, e aí vai. Para cada N eu acabo tendo uma função truncada, porque para cada N vai ter um termo a partir do qual o polinômio se encerra. Está certo? e para cada uma dessas situações eu tenho uma energia diferente, negativa, claro, estado ligado. E o que é interessante, para N igual a zero, para N igual a zero, eu tenho o famoso espectro ou valor da energia que eu tinha com o metro variacional comum. E nesse caso a função é, claro, só tem o termo C zero e a função é uma função que só depende da exponencial como era antes. Para N igual a 1 eu vou ter uma nova, um novo valor de energia que está próximo do estado 2S, o primeiro está próximo do estado 1S. Se você se lembra, e aí, e aí eu tenho aqui qual é a função. A função agora vai envolver uma soma, um termo C zero mais C1 R que é R1 mais R2 que é o primeiro estado. Então, na verdade, o que o sistema me gerou? O sistema me gerou um conjunto de estado. Lembre-se que o primeiro elétron está sempre no estado 1S e o segundo elétron ele pode estar no 1S que é o que nós havíamos feito no método variacional simples que dá essa energia em elétron volts. Agora, o meu método ou o método do funcional variacional ele acaba me dando um infinitos estados porque ele vai me dar o 2S vai me dar o 3S para o segundo elétron vai me dar todos os estados cuja simetria seja aquela imposta na função ou seja são os estados esfericamente simétricos. todos esses estados estão agora calculados obviamente que quanto mais eu me afasto menos menos exato é o cálculo aqui né portanto a aproximação vai perdendo um pouquinho o valor à medida que eu vou subindo muito os estados muito bem então você vê esse é um método variacional diferente é um método variacional que me permite obter um espectro de energia um espectro uma coleção de estados como eu havia dito quanto maior é o N mais distante a gente fica do valor real daquele estado mas é uma aproximação boa e o que é importante aqui é que a gente gerou um espectro né porque em geral a gente está acostumado a dizer que o método variacional gera apenas aproximação do estado fundamental e não é verdade ele gera a aproximação para uma sequência de estados se eu trabalhar com o funcional ao invés de uma função parametrizada muito bem então com isso a gente fecha o problema dos átomos de dois elétrons né eu queria só dizer a vocês que as contas que nós fizemos nessas duas últimas aulas elas se encontram num trabalho publicado na revista brasileira de física no volume 20 eu sei que está muito pequeno para ver mas isso esse trabalho que nós acabamos de fazer nas duas aulas ele é um trabalho que está na revista brasileira de ensino de física da sociedade brasileira de física volume 20 1998 número 1 e é um exercício que eu fiz num curso como esse e resolvi com os alunos e nós publicamos um trabalho nessa revista então se você não estiver achando procura por meu nome na revista brasileira de ensino de física que você deve encontrar lá é de alguma maneira esse e eu peço que você pegue e leia porque está bem explicadinho nas várias páginas todas essas transformações tudo isso que nós fizemos te dando a chance de entender melhor o problema se você for uma pessoa de fibra e quiser resolver um problema interessante vamos agora resolver o problema do sistema harmônico ao invés de um potencial esse problema você pode resolver mandando a solução a gente escreve mais um trabalhinho para a revista de ensino de física e o exercício aqui submetido é considera a miltoniana de um sistema de dois elétrons de um oscilador harmônico que se repelem e agora assuma uma função que tem essa simetria depende de r1 quadrado mais r2 quadrado pergunte qual é o espectro de estados que você vai obter claro dá um pouquinho de trabalho dá um pouquinho de conta mas você tem aí um exercício bacana para fazer bom com isso nós fechamos o nós fechamos o nosso estudo dos átomos de dois elétrons e a partir da próxima aula nós estaremos fazendo os átomos de mais do que dois elétrons os átomos de mais do que dois elétrons eles têm algumas formas diferentes para serem feitos uma delas é imaginar que tem elétron suficiente de tal maneira que eu posso tratar como se fosse um gás de elétron um modelo praticamente estatístico e o outro é mais ou menos na direção que nós fizemos assumindo um produto simetrizado ou antissimetrizado aqui no caso para o sistema de muitos elétrons esse é o método de Hartley-Fock que nós aprenderemos a partir da próxima aula obrigado até a próxima então a próxima aula Legenda Adriana Zanotto